Isso é Gustavo Dias, o vaqueiro pegador, composição do patrão Cigamo, é pra estourar meu patrão Essa é pra arrepiar nos paredões, aumenta o som do paredão, que essa é pra estourar É mais ou menos assim A sexta-feira chegou, a sexta-feira chegou, eu vou encerrar o meu dinheiro no cabaré do amor A sexta-feira chegou, a sexta-feira chegou, eu vou encerrar o meu dinheiro no cabaré do amor No cabaré do amor, eu dou boteco da praça, eu vou encerrar o meu dinheiro com mulher com cachaça E no som do paredão que o sucesso estourou, foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem chegou, olha quem chegou, foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem chegou, olha quem chegou, foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem chegou, foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem chegou, olha quem chegou, foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador A sexta-feira chegou, a sexta-feira chegou, eu vou encerrar o meu dinheiro no cabaré do amor A sexta-feira chegou, a sexta-feira chegou, eu vou encerrar o meu dinheiro no cabaré do amor No cabaré do amor, no boteco da praça, eu vou encerrar o meu dinheiro com mulher com cachaça E no som do paredão que o sucesso estourou, é quem? É o vaqueiro pegador Olha quem chegou, olha quem chegou, foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem chegou, olha quem chegou, foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem chegou, olha quem chegou, foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem estourou, olha quem estourou Foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Essa é a pegada mais segura da minha paraíba, viu? Não confunda não, isso é o vaqueiro pra adorar no paredão E bota pra voe Isso é Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Composição do patrão, siga amor É pra estourar, meu patrão Essa é pra arrepiar nos paredões Aumenta o som do paredão E essa é pra estourar É mais ou menos assim A sexta-feira chegou, a sexta-feira chegou Eu vou gastar o meu dinheiro no cabelo é do amor Eu vou gastar o meu dinheiro no cabelo é do amor No cabelo é do amor ou no boteco da praça Eu vou gastar o meu dinheiro com mulher com cachaça E no som do paredão que o sucesso estourou Foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem chegou, olha quem chegou Foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Foi Gustavo Dias, o vaqueiro pegador Olha quem chegou, olha quem chegou Foi Gustavo Dias, um vaqueiro pregador Olha quem chegou, olha quem chegou Foi Gustavo Dias, um vaqueiro pregador Suinga, minha banda, rápido ouvir Vai, chama, chama, chama na pressão Chama na pressão, na saquejada, meu patrão E bota pra voer A sexta-feira chegou, a sexta-feira chegou Eu vou gastar o meu dinheiro no cabaré do amor A sexta-feira chegou, a sexta-feira chegou Eu vou gastar o meu dinheiro no cabaré do amor No cabaré do amor, no boteco do abraço Eu vou gastar o meu dinheiro Com mulher, com cachaça, ouvindo o som no paredão E o sucesso estourou É quem? É o vaqueiro pregador Olha quem estourou, olha quem estourou Foi Gustavo Dias, um vaqueiro pregador Olha quem estourou, olha quem estourou Foi Gustavo Dias, um vaqueiro pregador Olha quem chorou, olha quem chorou Foi o Gustavo Dias, o vaqueiro pregador Olha quem chorou, olha quem chorou Foi o Gustavo Dias, o vaqueiro pregador Essa é a pegada mais segura da minha paraíba, viu? Não confunda não Isso é o vaqueiro pra atorar no paredão Isso é o vaqueiro pregador Agora eu vou pegar o outro e vou Apertando, abre a bomba, não começou Eu de cante e ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão Olha quem come, eu dou pra que eu vou que vou Apertando, abre a bomba, não começou Eu de cante e ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, abaixo Abre a bomba, abre a bomba Abre a bomba, não começou Estoura aí meu patrão Estoura aí meu patrão Estoura aí meu patrão Safada, vai passando a mão Vai passando a mão, abaixo Abre a bomba, não começou Abre a bomba, não começou Abre a bomba, não começou Eu de cante e ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão Abre a bomba, ela me chamou Eleve, bala, eleve Uma 올�ade, uma cela Abre a bomba, e食べ a bomba É pra balançar Dentro do carro Vindo abraçado Tá doido deitado Tá descolado Carro balança Oxi, oxi Abaixou o sonho Olha que foi isso Aumento o sol, rapaz Dentro do carro Carro balança O sol me baixou Por ser assim Eu me acabo E foi catu, catu, cadão E foi catu, catu, cadinha Suiga minha bola E foi catu, catu, cadão E foi catu, catu, cadinha Eu soltei na novinha Assim, ó E foi catu, catu, cadão E foi catu, catu, cadinha E foi catu, cadão E foi catu, cadinha Chama, profitec Vai, meu sopone O nome dele é Minha sopone Dentro do carro Vindo embaçado Vai, minha Suíno Suíno Aí tá certo Balança Balança O sol me baixou Você nasceu Eu me acabo Dentro do carro Vindo embaçado Mas não e deitado Daquele montinho Carro balança O sol me baixou Volta pra morrer Levanta E vai E vai E foi catu, cadão Arumando Arru Christians E foi catu, catu, cadão E foi catu, catu, cadinha Eu soltei na novinha Eu soltei na novinha E foi catu, catu, cadão E foi catu, cadinha E se é o vaqueiro, o pegador, não confunda não Que a pegada aqui é a mais segura da Paraíba Áudio, pregravações Meu patrão, Júlio Maranhão Tamo junto Alô, Ricardo Martins É nosso patrão, aquele forte abraço Seguindo no Produção Isso é o vaqueiro, o pegador Atenção, atenção Aumenta o volume do paredão Até o talo que o vaqueiro chegou Para derrubar tudo Para quem não me conhece Isso é o vaqueiro, o pegador Gustavo Dias Falou para os meus divulgadores moral Domingo, divulgações WS na mídia Daniel, divulgações de galante Fuga CD de Itaperuá Só automotivo de Alagoas Paredão, pregação de Alagoas E Roça Paredão do Cláudio LC divulgações Meu patrão, Cigão Produções Produtora Aperventos Ricardo Produções De São Paulo FH divulgações Consultório Sorriso Natural Marceline Joias Ricardo Produções Ricardo Martins Filipe Cedês Aperventos É o nome da produtora Júnior Maranhão Empresário Forte Aquele abraço Amadeu Martins Áudio Pregamações Ricardo Martins Aquele abraço O nome dele é Gustavo Dias O Vaqueiro Prega Prega O Vaqueiro 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 Prega Apervento 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 Tô joão! Olha quem chegou. Pois tem. O povo vai ter perto do homem. Então. Tome na palha de morro. Meu patrão, eles são divulgações. Tamo junto a misturar. Felipe C3. É nóis. É nóis. Timótele é grande sim. As bichinhas. Cadê boa? Querem tu sentar à toa. E o jato é preparado. O som já tá ligado. Me chama na pressão. É forró. Não rima sentando com o budão, sentando com o budão Pra se rimir pra baixo, vai não para não Rima sentando com o budão, sentando com o budão Reflete, sona e trava na frente e não pare não Rima sentando com o budão, sentando com o budão Pra se rimir pra baixo, vai não para não Rima sentando com o budão, sentando com o budão Reflete, sona e trava na frente e não pare não Forró no sítio só presta sim Irmão dela é grande sim A bichinha tá de boa Querendo sentar à toa Eu já tô é preparado O som já tá ligado É forró no paredão Que chama na pensão É forró no paredão E vai sentando com o budão Desce ele pra baixo Vai do para não E vai sentando com o budão Sentando com o budão É que só me calma na frente E vai sentando, sentando Com o budão Vai no para não E vai sentando, sentando, sentando o cabudão E vai sentando, sentando, e não para não E vai sentando, sentando, sentando o cabudão Flexão e trava na frente do paredão Paredão No paredão No paredão Vai e não para não Isso é mais um do vaqueiro Esse é pra vaqueirama Quem gosta, quer daquele modelo Conta uma ideia, toma um uísque Pega a novinha e a rocha não Bota na frente do paredão Ela começa a rebolar Os caba começam a observar E tá tudo doido E só presta assim porra no cinto Isso é Gustavo Dias O vaqueiro pecador Bota pra moer Toca meu CD Bota pra moer E toca meu CD Sim, mora sim, ó Porra no cinto Só presta sim De motel é grande sim As bichinhas Tá de boa Querendo sentar à toa Eu já tô é preparado O som já tá ligado Me chama na pressão É forró no paredão E vai sentando o cabudão Sentando o cabudão Já se rime pra baixo Vai e não para não E vai sentando o cabudão Sentando o cabudão Reflete, sono e trava na frente do paredão E vai sentando o cabudão Sentando o cabudão Já se rime pra baixo Vai e não para não E vai sentando o cabudão Sentando o cabudão Fleca, sono e trava na frente do paredão Ei rapaz Pega a mulher aí Arrocha, comer no salão E arrocha o nó E tome porra Porra rocha Porra no cinto Só presta sim De motel é grande sim A bichinha tá de boa Querendo sentar à toa Meu jato é preparado O som já tá ligado E chama na pressão E chama na pressão E morro no paredão E vai sentando o cabudão Sentando o cabudão Já se rime pra baixo Vai e não para não E vai sentando o cabudão Sentando o cabudão E vai sentando o cabudão Sentando o cabudão Flex, sono e trava na frente do paredão Paredão No paredão No paredão No paredão No paredão Vai e não para não Isso é mais um do vaqueiro Esse é pra vaqueirama Quem gosta Que é daquele modelo Conta uma ideia Toma um uísque Pega a novinha E arrocha o nó Bota na frente do paredão Ela começa a rebolar Os cabudão Começa a observar E tá tudo doido E só presta sim Porra no cinto Vamos lembrar Se a paz não vem Aqui hoje Tu vai ver Tu vai ver Tu vai ver Suíga minha voz Aê, deixa eu te ver Então se rime Chama pra ninguém O baile vai beber E só quem é gostosa Levanta a mão Aê, mas lembra Se a paz não vem Aqui hoje Empurta Aê, mas lembra Chama pra ninguém Raba a templa O baile vai beber I só quem é gostosa Levanta a mão E vai sentando 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 Ele vai sentando 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 Lido E vai sentando, 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 vai sentar, baby Chama na praga É pra adorar no paredão Olha, irmão, se a paz não vem aqui hoje Swinga, swing, toma E chama essa menininho, mas ele vai beber E só quem é gostosa, levanta a mão aí, mas ele não se a paz não vem aqui hoje E por paria, ele vai beber E chama essa menininho, mas ele vai beber E só quem é gostosa, leva E vai sentando, 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 sentando E vai sentando, 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 vai sentando, vai sentando, vai sentando E vai sentando, 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 sentando E vai sentando, 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 sentando É pra ir ouvindo esse até o chão Vai rebolando, vai picando, vai rebolando, vai frequecionando W.S. Itamina E segue o Chavo Dias, o vaqueiro pegador Prepare a cavaleira, que agora é fora de vaqueijada É assim, ó E não me julgue Apenas eu sou da imaginação É só teu, maninha O meu coração E não me julgue Apenas eu sou da imaginação É só teu, maninha O meu coração E não sei mais o que fazer pra literar você Meu amor Minha paixão Não fique com raiva A certeza é essa E amor, meu amor Eu nunca vou letrar Nunca vou letrar E não me julgue Apenas eu sou da imaginação É só teu, maninha O meu coração E não me julgue Apenas eu sou da imaginação É só teu, maninha O meu coração Eu não sei mais o que fazer pra literar você Meu amor Minha paixão Não fique com raiva A certeza é essa E amor, meu amor Eu nunca vou letrar E Nunca vou letrar Que não me julgue Apenas eu sou da imaginação É só teu, maninha O meu coração E não me julgue Apenas eu sou da imaginação É só teu, maninha O meu coração Chama, papai Apenas eu sou da imaginação Falei terá você Meu amor Minha paixão É tudo ao vivo Áudio pregravações Alô, patrão da minha divulgações Faja Músicas Play Aquele abraço Isso é Gustavo Dias O lacan e o pegador Mas dessa vez é falando de amor Pra mexer com o sentimento É pra mexer com o coração Mais uma vez, tive uma relação com você Mais uma vez, eu me entreguei pra você E dei uma segunda chance e você não deu valor Você me imudiu, você me enganou E agora, vem me pedindo desculpa Me pedindo perdão por tudo que fez Tu acha que eu vou te perdoar Nenhuma vez Sai da minha casa Sai da minha vida Não te quero mais Você me enganou Você não fez sofrer Eu não quero mais te ver Sai da minha casa Sai da minha vida Não te quero mais Você me enganou Só me fez chorar Não vou mais te perdoar 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 Segura a chance e você não deu valor Você me imudiu Você me enganou E agora, vem me perderam desculpa Me perderam perdão Por tudo que fez Tu acha que eu vou te perdoar Nenhuma vez Sai da minha casa Sai da minha vida Sai da minha vida Não te quero mais Você me enganou Só me fez sofrer Eu não quero mais você Sai da minha casa Sai da minha vida Não te quero mais Você me enganou Só me fez chorar Não vou mais te perdoar Não vou mais te perdoar Ah, 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 não vou mais te perdoar Isso é o botão do vaqueiro, essa é a minha autoria, mais uma do vaqueiro Isso é o Gustavo de Zuma, aquele pegador mineiro, essa é a minha, viu? Escuta só, escuta a letra, aumenta o som do faredão Prepara a bota, prepara o chapéu, que agora é começarmos o vaqueiro Sou filho de façadeiro, né? Tudo já me encontrou Moro na capital, mas gosto do interior de Rio Sabia cantando na beira do mar E quando tem vaqueiro, eu sou o primeiro a chegar Sou filho de façadeiro, né? Tudo já me encontrou Moro na capital, mas gosto do interior de Rio Sabia cantando na beira do mar E quando tem vaqueiro, eu sou o primeiro a chegar Eu vou, eu vou, correr na vaqueada Eu vou, eu vou, derrubar o boi na faixa Eu vou, eu vou, ganhar a competição E a mulherada gritando o raqueiro campeão Eu vou, eu vou, correr na vaqueada Eu vou, eu vou, derrubar o boi na faixa Eu vou, eu vou, ganhar a competição E a mulherada gritando o raqueiro campeão Outro play gravações Vamos juntos misturar Isso é o Raqueiro Pegador Vamos ver a nossa papada Show! Subindo de pássaro Dentro de agricultor Parou na capital Magojo do interior De rio sabia cantando Na vida do mar E quando eu tenho maquiado Sou o primeiro a chegar Subindo de pássaro Dentro de agricultor Parou na capital Magojo do interior De rio sabia cantando Na vida do mar E quando eu tenho maquiado Sou o primeiro a chegar Eu vou, eu vou Correndo a maquiada Eu vou, eu vou Derrubar o boi na pátria Eu vou, eu vou Ganhar a competição E a mulherada Gritaram o raqueiro campeão Eu vou, eu vou Correndo a maquiada Eu vou, eu vou É roubar o boi na pátria Eu vou, eu vou Ganhar a competição E a mulherada Gritaram o raqueiro campeão Isso é porra de cabra a mais Isso é porra de vaquejada É porra que tu quer, menino Então tome lá pra dar de forró E volta pra voer Tá com saudade do beijo gostoso Senti o teu corpo No meu é claro Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Vuma de cidade É o quê? Que me ama Arruma a bala e vem se embora Bota pra loer Tudo ao vivo Pega a bala e vem Pega a bala e vem Vem se juntar Com o seu Tentém Pega a bala e vem Pega a bala e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Vai A pergala mais segura Da minha paraíba Seu vaqueiro Tá com saudade Do beijo gostoso Senti o seu corpo No meu Vai Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Vuma de cidade Prova Que me ama Arruma a bala E vem se embora Juntem comigo Vem 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 Pega a bala e vem Pega a bala e vem Vem se juntar Com o seu Tentém Pega a bala e vem Pega a bala e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega a bala e vem Pega a bala e vem Vem se juntar Com o seu Com o seu Vem vem Pega a bala e vem Pega a bala e vem Pega a bala e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega a bala e vem Com o meu Pega a bala e vem É só vai especialmente o patrão de do piseiro Aquele abraço Esperou o patrão Você é É diferenciado Temos de pegar Vamos pisadinha E vamos gente misturado Vai 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 Hoje é dia de baganceira, chama a galera e cai na bebedeira Hoje é dia de comer água e balançar a raba, dia de fazer besteira E chama todos com tatim, capazinha, putaria É revo e piseiro, dia de fazer rugia, dia de virar o lito, namorar, fazer amor Basta o DJ pra tocar, chama! Pega a raba para ser barata, não tem uma tia, raba para ser barata Pega a raba para ser barata, não tem uma tia, raba para ser barata Pega a raba para ser barata, não tem uma tia, raba para ser barata Olha que chegou, olha que chegou, olha que chegou, foi o vaqueiro pegador É a pegada mais segura da minha paraíba, vai! Volta pra moer, e tome lá para de forró Hoje é dia de baganceira, chama a galera e cai na bebedeira Hoje é dia de comer água e balançar a raba, dia de fazer besteira E chama todos com tatim, pra fazer a pontar deia É revo e piseiro, dia de fazer urgen, dia de virar o lito, namorar, fazer amor Basta o DJ pra tocar, vai! Pega a raba para ser barata, não tem uma tia, raba para ser barata, não tem uma tia, raba para ser barata, não tem uma tia, raba para ser barata, tem uma tia, raba para ser barata, não tem uma tia, raba para ser barata. Te amamos ali Isso é Gustavo Dias, o Raqueiro Pegador Toma Isso é Gustavo Dias, o Raqueiro Pegador Mais um do vaqueiro Assim, mordeiro Assim, ó Chama na praça Eu tava em casa, de boa, de repente Era mina me chamando, querendo fazer Amo dizendo que tava sentada Na rocô na embriazada, querendo sentar em mim Aquela cachorrada eu tava em casa De boa, de repente Era mina me chamando, querendo fazer Amo dizendo que tava sentada Na rocô na embriazada, querendo sentar em mim Aquela cachorrada vai se brota aqui na favela Vai levar carro pro cadão Vou botar você de quatro E vou meter e penetra Só volta e pôr, só volta não Só volta não, só volta ninha Só volta não, rimei na tua mera fequinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau